E aí gente, aproveitando a pandeminha aqui pra fazer o bigodinho, bigodinho, um cavanhaquezinho aqui Hum que coisinha bonitinha, olha aí ó, 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 checa o fim certo, vou deixar crescer hein Aproveitar a pandemia aqui, coronavírus, esse vírus chinês, esse vírus chinês Só, só a China mesmo pra arrumar um vírus desse, cavar com a vida da gente, proibir até de sair de casa Mas tá aqui ó, tá tudo certinho, ó bigodinho, que coisadinho, ó o cavanhaquezinho, o cavanhaquezinho do Carrebot Nós estamos em março, nós estamos em março, dia 27 de março de 2022, é isso aí Falou meu amigo, Clério Borch, sou poeta trovador, Clério Borch de Santana Vou falar com muita amor de um tema bem bacana, Clério Borch de bigodinho, bigodinho e cavar com a vida É isso aí pessoal, um abraço aí pra todos